Olá galera, sou Clássico Paladinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu estou aqui na conta do zero, eu acabei de conseguir este item, disco de vinil, fábrica abandonada, você sabia aí galera, que dá para conseguir disco de vinil aí na fábrica abandonada? Eu vou jogar essas coisas aqui no baú da bagunça e já vamos colocar ele para tocar aí, certo? Beleza? Se está chegando aí, deve deixar o likezão aí para fortalecer, tá? Deixa só eu caçar aqui onde eu coloquei a xinforífola. Aqui, a xinforífola está aqui em cima, cara, deixa eu mudar ela de lugar, galera, colocar aqui também, deixa aqui, ó, certo? Vamos colocar ela aqui e o disco, eu acabei de conseguir, a gente fez uma live, beleza? Utilizando, encontrando ela, foi por acaso, estava farmando lá, tá? Na fábrica, olha aí, ó. Certo? Aí, quando você entra na sua base, a música, tema da sua base, muda, né? Esses discos aí, dá para fazer isso, desculpa a confusão da feira, ó. Vai trocando, ó. Da hora, né, galera? Deixar tudo aqui, hein? Ah, eu tô maluco! Beleza? Agora atira. E volta aí, o tema da base normal, certo? Galera, eu fiz um corte aí da live, tá? Então, só acompanhar aí, fazendo a invasão aí da fábrica, beleza? Até a hora aí que a gente pegou este disco. Bem legal, né? Dá para a gente pegar também o disco do hotel, entre vários outros locais aí, tá bom? Logo arrumamos um jeitinho de burlar as tempinhas de novo. Exatamente, né, vai deu? Funciona ainda, porém, no grau da dificuldade mais elevada, né? Beleza, Rodrigo? Sabe boas! A galera que tá chegando aí, seja bem-vindo, tá? Espera, dúvidas aí deixe no chat? Agora vamos continuar por aqui, ó. Vem, garoto! Será que ele te encontrou o C4 aqui agora? Vai ser só observa, né, mister? E aí, mister, fechou já o evento das tempinhas? Agora tem que bugar o bug das tempinhas para dar certo, né, cara? Ah, você tá louco. E eu ainda fiquei um tempão para tentar fazer daquele jeito ali. Ainda tem mais testes para fazer, mas estou sem cabeça para ficar fazendo. Eu vou ter que gravar e editar os vídeos aí. Produzi bastante shorts hoje. Caralho, vou começar a soltar ele assim, ó. É, certo? Eliminação realizada com sucesso. Ó o trancado, hein, galera! Será que vem granada ou o C4? Uma granadinha só, tá? Era para vir melhor esse pau aqui, tá? Beleza! Colocar tudo para cá, ó. Poxa, ó, 20? Eu saí com 10 ataduras dessas, já estou com 20 já. É, isso aqui é só pelo rolezinho que a gente fez. Está ficando com fome já, não. Continuar aqui, cadê lá? Aqui tem chance de você conseguir também. Puta, pega, vê logo um zumbi. Ah, rapaz, ó. O zumbi está bravo, hein, deixou. E o autocura não cantou também, ó. Olha o autocura. Beleza, fazer eliminação desse daqui, ó. Tem que fazer o altric, velho. Olha o zumbi que veio. Aqui fica da hora, né, velho? Ó. Dá um impacto, né? Parece que o zumbi é mais forte do que ele é, mas só que, olha lá, parece que ele vai causar muito dano fazendo isso, né? Olha aí, galera. Mais uma, opa. O jeito é fazer o altric para não ficar quebrando a roupa aqui à toa, né, velho? Olha lá. 6. Tá, continua. Eliminação realizada com sucesso. Pronto. Pronto. Portões abertos. Liberou. Opa, onde você veio, meu irmão? Pra esconder no matinho ali, né? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro aqui, não? Às vezes pode pegar um cachorrinho ali também, tá? A vez não apareceu, não. Como assim, mano? Então, tá, 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 tá. Bora morrer, bora morrer, bora morrer. Mata ele. A tentada veio tentar. Caraca, mas você quer se exibir mesmo hoje, eu percebi. Eu percebi que você quer se exibir mesmo. Você quer mostrar que tá de cuequinha nova, né? Olha lá, galera. É, tá impressionante hoje. Tô parando esse daí. Vai com a traga lá. Toma. Ô, zumbição. Ô, rapaz. O outro viu a gente ali. Eu achei que é muito forte perto dele. Minha reação foi... Ah, está em inglês, né? Olha o Carlos. Carlos mandando aquele... É a figurinha, galera. É o Stickers, né? Que fala. Vamos comemorar o quinto super em uma transmissão é vivo. Pedeça ao vivo, né? Participando do super, super, hiper, mega. Pato. Obrigado aí pelo apoio, né, galera? Pessoal sempre fortalecendo aí, é demais, né? Ah, esse aqui ele viu a gente. Boa noite, né, Carlos, André? Sucesso. Obrigadão aí, tá? Olha lá. Luiz Marcelo chegando no like número 87. Tá faltando apenas três likes aí pra gente chegar no 100. Olha só, galera. Será que a gente consegue? Tem três pessoas, será? Acredito que tem, hein? Três pessoas aí, hein, galera? Oh, 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 oh. Não me viu. He, he, he. Continue assim, tá? Tô indo embora. Olha o Marcos. Beleza, Marcos. Marcos seis. Corongados. Mais um like. É o Corongados, galera. Sucesso. Tamo junto, hein? Nada, agora já era, né, o Mr. Mr. Miao. Tiraram o Pup do Curandeiro também? Já era? Game over? Ah, o do Infinito, né? Que ficava... O Rodrigo mandou um salve pro Rodrigo? Mandei? Mandou um salve pro Rodrigo, eu acho, né? Mandei um salve pra você. Vamos lá. Continuar essa brincadeira. Opa, acho que dava pra ter... Ele veio de novo, peraí. Ah, acertou. Pra que serve roda do furgão, Dark? Pra montar o furgão. Não sei também. Não. Esse claro aí, ó. Esse claro também. Fazer algumas decorações? Cadê ela? Aí, ó. É só essa. Então, tu já evoluiu bastante, né, Antônio? É, você conseguiu esse monte de vantagens. Isso porque nem pega... Entendeu? Não, entendi. Eu poderia pegar esses panos. Eu deixo tudo pra trás, né, galera? Tem gente que deve ficar bravo fazendo isso. E você viu? Eu consegui um monte e eu nem... Ai, caramba. Deixa eu colocar aqui. E eu nem pego essas, né? Eu vou deixando pra trás. Se eu tivesse pegado, eu tava com muito mais. Vou começar a pegar, tá? Vamos pegar as vantagens do chão? Pra gente... É porque cura, cara. Eu só... Sei lá, galera. Acostumado a ter... Olha, uxa, tá caindo, né, rapaz? Vai! Eu ainda não entendo onde eu fui. Ah, ah, ah! Oxi! Tá... Tá com sal no... No cabo da massa de serra? O que que tá acontecendo? Da do... 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 Borracha cuca. Oxi, oxi! Tá com dózinho? O que que aconteceu? Parou ali, ficou... Eu mereço mesmo, viu? Vai! Pancada! Isso! Rapaz! Não vi, viu? Tô acertando lá! Fica parado lá, olhando! Eu fui! Ó, eu fui! Eu fui! Tô indo! Ó lá, ó lá, ó lá! Mas, rapaz... Não gana não, hein? De Milton! Eu fiz uma missão, esse aqui, uns 15 níveis! Agora não passa de 200, né, Milton? Ah, não! Esse aí não passa mesmo! Esse daí já faz tempo, já! Isso aí, eu até gravei... Eu não ia gravar... Eu não ia gravar vídeo, né? Mas aí, eu olhei e falei... Cara, esse daí, ele vai ajudar a galera... É porque eu falei... Isso aí, ele vai corrigir rapidinho, cara! Vamos corrigir rapidinho isso daí! Porque é um bug que... Cara, não adiantava nem ter mantido... Manter... Ter mantido o secreto, entendeu? Qualquer um ia vir... Que ia estar bugado! Ah, essa música eu gostei! Qualquer um ia vir que estava bugado ali! Ia jogar e ia falar... Mano, esse barato tá bugado! Ó, foi! Eu gravei aí pra... Poxa, tá vazio? Pra galera ver, né? E fazer aí... Juntar bastante energia... Eu mesmo não ia fazer, né? Eu mesmo aí não ia fazer, galera! Poxa, desligado! Poxa, eu usei kit, cara! Poxa, esse aqui! Poxa, desligado! Poxa, pega esse aqui! Olha, Bel! Beleza, Bel Santos! Tão de boas! Chegando por aí! Vamos ver, hein? Olha o Logan! Oh, oh, oh! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Eu achei, galera! Que que é isso? Que que é isso? Olha isso! Disco de pneu! Fábrica abandonada! Salve pro corte! Oi, mãe! Olha o que eu achei! Disco de pneu! Fábrica abandonada! Mano, o título da live hoje é hoje! É hoje! Eu não falei que era hoje, galera! É hoje, mano! Que ia ser vários itens raros aí, ó! Quem tem esse... Quem tem? Cadê o Mr. Ten, né, Mr.? Esse daqui, ó! Disco de pneu da fábrica abandonada, né, ó! Quem tem esse disco já, galera? Ou não sabia que tinha esse disco, né? Quem tem ou não sabia... Caraca, daqui! Como você conseguiu isso daí? Eu cheguei agora e não... Cara, né? Eu tinha até esquecido que vinha vir disco aqui na fábrica, pra falar a verdade. Lembrei agora que... Era que eu ganhei. Caraca! Que eu tava preocupado pra ver se ia vir antena. Eu logo... Eu vi um negócio estranho ali, galera! Né? Eu vi um negócio estranho. Que linda essa roupa! Que bonita sua roupa, né? Que roupinha muito louca, né? É tudo remendado. Não vale nenhum centavô. Né? Mas agradeço quem olhar. Olha só! É verdade? Eu sou o belo do canto... Desse emocionário que eu fiz, eu tenho certeza, né? Ó, mais uma roda do furgão. Tá todo mundo emocionado. Calma, gente. Não chora, não. É muita emoção. Beleza! Vamos pegar o nosso último baú que tem aqui agora. Aí, ó. Né, Antônio? Opa! Ararquei! Sou novo ali, Bel, mas eu já te vi aqui na live. Mas seja muito bem-vindo aí, né? Mas eu já te vi aqui na live. Duas, três... Eu acho que até mais quatro vezes. Não é? Like número 92 aí, ó. Pra você ver, eu lembro, ó. É. Tô lembrado de você aí. Você não tá lembrado de mim, mano. Olha só. Não é quebra? Poxa vida. Que coisa, não é quebra? Oh my god! Pula! Olha lá. Vamos ver o que tem aqui. Vamos abrir todos os pontos aqui. É, eu não vim aqui a passeio, não. Tá, quebra? Falta apenas oito likes aí pra gente chegar a cem likes nessa live aí. Cadê? Nesta live aqui, né? Poderia deixar o likezão aí pra fortalecer, mano. Isso é isso. Tô me chuta, hein? Eu também tenho. Tenho esse disco. Demorou pra vir. Foi um dos últimos que apareceu. Eu acho que eu nem tenho na outra conta esse disco. Eu não faço a fábrica. Tá? Acho que eu não tenho. Eu ia matar o bonitinho ali, não sei o correndo. Mas eu vou tentar. Deixa eu deixar essas coisas aqui, cadê? Que eu não tenho tanta importância. Vou levar o que tem mais importância pra minha casa. Cadê? Ó, os parafusos são dezoito, né? Peguei essa aqui, ó. É, lotou? Lotou? Ó, então a gente conseguiu valer uma certa quantidade de pano. Pra fazer as ataduras. Vamos coletar mais? Deixa eu pegar essa aqui, ó. Tá? Os bilhetes verdes? Os bilhetes verdes a gente consegue bastante. Depois eu volto aqui e pego. Ele resetou agora, né? Vou pegar os panos aí, ó. Que a gente conseguiu. Ah, ah! O bonezinho também. Pera, caramba. Fica com o meu bonezinho aí. Ah, vambora. Vou ficar recolhendo esse negócio aqui, não. Vambora. Tá, bugado isso aí. Certo? Então a fábrica aí, a gente fez a limpeza total dela, né? Olha o tanto de recurso que a gente... Galera, pra você que assistiu até aqui o final do vídeo aí, ó. Verifica se pra você tá aparecendo a opção hype. Beleza? Manda o print pra mim também. Se caso você quiser, eu tô produzindo vídeos aí, agradecendo a galera. Porque aparece quantos... São três hypes aí, gratuitos por semana que você pode tá deixando, entendeu? Até a recap semanal. Aparece só fotinha, tal. Mano, bem legal. Beleza? Se você quiser tirar um print e mandar pra mim esse print, o link dos grupos tá na descrição aí. Eu vou salvar aí. Eu vou fazer um vídeo bem legal aí, mostrando a recap semanal de todo mundo. Vai ficar bem legal. Caraca, eu tô tudo tipo... Eita, pega. Eu coloquei... Eu acho que umas 20... É, eu coloquei 20 filhas, né? É... Vamos colocar mais, tá bom? E a palavra-chave, pra você que assistiu até aqui... Eu ia falar... Eu ia falar pra... Colocar a palavra-chave chimforínfula, né? Mas como é que vai escrever isso daí? Chimforínfula, né? Então vamos colocar outra frase aí. Pronto. Olha aqui, ó. Pilha na recicladora é sucesso. Beleza? Comenta aí, galera. Ah, a eletrônica tá abaixo. Agora é pro... Ah, vai. É um monte na invasão. Beleza? É bom que já evolui. Pilha na recicladora é sucesso. Tá bom? Não vai embora com o likezão, não. Deixa o likezão pra fortalecer. Um grande abraço. E fui!